A Pirelli venceu a concorrência com a Bridgestone e vai continuar fornecendo pneus para a Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Mas por que a gente não tem uma guerra de pneus como a gente teve da última vez entre 2001 e 2006? Primeiro, para quem não está acostumado com o termo, a guerra de pneus é quando você tem concorrência entre marcas, entre fornecedores, assim como a gente tem com os motores da Fórmula 1. E o último período em que isso aconteceu na Fórmula 1 acabou em 2006, quando a Michelin saiu. E a Bridgestone, que tinha continuado, saiu depois em 2010 e foi quando a Pirelli entrou. Mas não foi a única mudança que aconteceu. Na época, rolava muita preocupação com o número de ultrapassagens nas corridas. Então, mudaram duas coisas. Primeiro, o contrato passou a ser firmado com a Fórmula 1 e não individualmente com cada equipe. E segundo, a fornecedora, no caso a Pirelli, passou a ter que seguir uma cartilha de como seria aquele pneu. E essa cartilha vai variando. Pode ser uma ou duas paradas, duas ou três paradas, pode ser um pneu com mais ou menos degradação térmica, vai variando. E por que a Fórmula 1 faz isso? É para deixar as corridas mais movimentadas. Porque quando você tem um fornecedor livre para fazer o produto que ele quiser, a tendência é que ele seja muito bom. Ou seja, um pneu que dura a corrida toda e isso é ruim para as corridas. E também para as fornecedoras é mais atrativo não concorrer com ninguém. Você gasta muito menos no desenvolvimento e não corre o risco de levar uma lavada do concorrente ou pior, de nem conseguir correr, que foi o que aconteceu com a Michelin nos GPMs dos Estados Unidos de 2005. Aquele episódio, no fundo do fundo, foi o que acabou com a guerra de pneus na Fórmula 1. Uau!